Especiais que cabem no seu bolso. Ligue agora e faça o seu pedido. Trinta e três, três, cinco, dois, dois, trinta e cinco, oitenta e quatro, nove, oito, oito, onze, meia, quatro, cinco, nove. É o Zap Zap da Pedreira Matar. Avenida Minas Gerais, mil setecentos e sessenta, Estrada de Poté. Se tem grupo Pedreira Matar, pode confiar. Pessoal, estamos aqui na teoria de juterias e acessórios, trazendo para você mais um sorteio de show de prêmios Sim de Bem. E dessa vez, você terá a oportunidade de ganhar esta linda bolsa. Para participar é muito simples. Basta seguir as regras que estão aqui na descrição e boa sorte. Sim de comércio e Sim de Bem. Sempre parceiro do comércio de pé. E até a próxima. Nós sabemos da responsabilidade que temos com todos os brasileiros. E neste momento em que é importante ter em quem confiar, a Chevrolet não vai cruzar os braços. E para você começar sua retomada, agora o carro é seu, mas o boleto é nosso. É isso mesmo. A Chevrolet vai pagar as doze primeiras parcelas do seu carro zero quilômetro. Não é adiar, é pagar por você. Vamos juntos fazer a roda girar novamente. Aproveite. Total Chevrolet fazendo sempre mais por você. WhatsApp nove oito 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 zero dois três nove quatro meia. Fixo três cinco dois dois três meia noventa. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos chegando ao vivo pela sua rádio e TV Imigrantes Hoje é segunda-feira, 3 de agosto do ano de 2020 Sou Elvis Passos, é um prazer estar em sua companhia A partir de agora, vou ser muito bem informado a respeito de tudo que acontece em teu flotone e em toda a nossa região Que Deus abençoe sua vida, obrigado pelo carinho da sua audiência Este é o seu repórter da SEM, trazendo sempre as primeiras e principais informações do seu dia Já aproveitando para desejar os votos sinceros de uma semana bastante abençoada Fé e esperança por dias melhores, prevenção acima de tudo, tá bom? Já vamos trazer os destaques dessa edição que está apenas começando Daqui a pouco a gente vai interagir com todo mundo que está nos acompanhando pela rede social Tem atualização do boletim epidemiológico Passamos das 1.100 pessoas recuperadas da Covid-19 na cidade de Telflotone Felizmente, temos aí mais óbitos contabilizados Agora o número de 63 óbitos em virtude do coronavírus na cidade de Telflotone Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito desta atualização aqui pela sua rádio TV Imigrantes O que mais nós teremos aí, fantasminha? Pode ir passando a régua, pode ir passando para frente Vamos trazer as informações referentes ao último óbito confirmado pela Covid-19 Uma moça de 23 anos, segundo a Prefeitura Inclusive temos uma entrevista relacionada a essa moça Temos entrevistas com os familiares que falaram a respeito desse caso Trouxeram as suas reclamações Vamos passando, fantasminha, vamos passando que o tempo está corrido hoje Cenário epidemiológico, como que os casos do coronavírus estão divididos aqui na cidade de Telflotone Quantos casos em cada bairro, comunidade ou distrito? Daqui a pouco a gente vai saber Segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã Nós vamos trazer com exclusividade esta reportagem Onde os familiares desta paciente de 23 anos Que a Prefeitura informou ser o último óbito confirmado aqui pelo coronavírus Eles reclamaram de alguns procedimentos que foram tomados Enquanto essa moça buscava atendimento médico Tanto na UPA, quanto no Raimundo Gobira e principalmente no Hospital Santa Rosália Eles pontuaram algumas questões, trouxeram um desabafo As suas reclamações Fizemos contato nesse final de semana com a assessoria de imprensa da Prefeitura Que rapidamente nos respondeu, enviou uma nota-resposta Também fizemos contato através de e-mail com a assessoria do Hospital Santa Rosália Mas até o momento não temos a resposta a respeito dessa situação Enfim, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar essa reportagem Aqui no Repórter da SEM O que mais tem aí? Deu ruim aí no final de semana? Festival de Pipa? Pois é, rapaz, a polícia acabou com a festa da galera neste final de semana Na via de acesso à Universidade Federal A polícia foi lá desaglomerar o tumulto que se formou neste Festival de Pipa Mais uma vez essa situação aqui em Tão Flutão Gente, ninguém está aqui querendo proibir a diversão das pessoas Mas momentaneamente está proibido a aglomeração de pessoas Não adianta brigar e lutar contra isso Então todas as vezes em que acontecer essa situação A polícia vai chegar junto mesmo Enquanto não passar todo esse tormento que nós estamos vivendo Não vai dar liga, não vai dar jogo, vai dar ruim Igual aconteceu essas imagens que circularam pelas redes sociais A polícia chegando E isso precisa acontecer Até pra que haja um respeito ético e moral Em tudo que nós estamos vivendo As pessoas estão morrendo Familiares estão perdendo entes queridos Precisa ter respeito com o que está se passando Com a humanidade no planeta inteiro Ali é o momento que os carros estão deixando o local Estão descendo aquela via de acesso lá A Universidade Federal dos Valos de Quitiô Daqui a pouco a gente vai comentar mais detalhes Acerca de tudo isso que foi registrado Nesse final de semana aqui em Teoflotone Hoje tem entrevista com o pré-candidato Prevista aqui a entrevista com o doutor Cícero Ele que é médico ginecologista Pré-candidato a prefeito por Teoflotone Nós estamos aguardando a sua chegada Aqui nos estúdios da Rádio TV Imigrantes Confirmando a hora certa, 6h35 Mais uma vez obrigado a você Onde quer que esteja acompanhando nossa programação Jornal Multiplataforma Estamos ao vivo pela Rádio Imigrantes TV Imigrantes Canal 12 pelo Facebook Também pelo nosso canal do Youtube Vamos a um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta em definitivo Não saia daí Um bom dia para você Você já começou algo que não terminou? Já teve que deixar para trás alguns dos seus sonhos? Corrigir a rota da vida e voltar aos estudos Podem garantir a você um futuro profissional muito mais promissor Venha para a Unicesumar Aqui você desenvolve suas competências e habilidades Em mais de 50 cursos de graduação E o melhor O diploma é o mesmo do presencial É hora de retomar o seu futuro É hora de terminar o que você começou Nós sabemos da responsabilidade que temos Com todos os brasileiros E neste momento Em que é importante ter em quem confiar A Chevrolet não vai cruzar os braços E para você começar sua retomada Agora o carro é seu Mas o boleto é nosso É isso mesmo A Chevrolet vai pagar as 12 primeiras parcelas Do seu carro zero quilômetro Não é adiar É pagar por você Vamos juntos fazer a roda girar O avante Aproveite Total Chevrolet fazendo sempre mais por você WhatsApp 988023946 Fixo 35223690 Nessa segunda e terça É pra abrir as lojas com o preço que ninguém tem Segunda e terça Tá barato Dia até cá O melhor da semana começa aqui Tudo pra garantir o preço mais barato Açúcar Delta 5,8kg Feijão XL 1,4kg Peito de frango congelado real Alcogrão 4,98kg Coxa de frango Puff Puff 700g 4,98kg Café Rio Preto 500g 4,98kg Rosquinha 7,4kg 2,98kg Pão francês quentinho 5,98kg Sabão em pó brilhante 800g 5,98kg Desinfetante feroz 2 litros 2,98kg Dia até cá Bom, bonito E mais barato Atenção você que vai construir ou reformar Brita, areia e concreto É com a pedreira matar Aqui você encontra qualidade no produto e no serviço Entrega rápida Preço e condições de pagamentos especiais Que gabem no seu bolso Ligue agora e faça o seu pedido 33-3522-3584 98811-6459 É o Zap Zap da Pedreira Matar Avenida Minas Gerais 1760 Estrada de Poté Se tem grupo Pedreira Matar Pode confiar Pessoal, o show de prêmios Sim de Bem Trouxe mais um sorteio incrível pra você Dessa vez, estamos aqui na Contigo Acessórios Onde você tem a chance de ganhar 100 reais em compras aqui na loja É isso mesmo Para concorrer é bem simples Basta seguir as regras que estão aqui na descrição Cruzar os dedos e boa sorte Sim de Comércio e Sim de Bem Sempre parceiros do Comércio de Teófilo Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet Ultra velocidade pra você navegar A Inet é a única operadora A possui suporte técnico 24 horas Wi-Fi grátis E planos de até 300 megas Você ainda pode participar de promoções imperdíveis E concorrer a super prêmios Venha para a Inet Melhor e maior internet de Teoflotone Inet 100% fibra óptica 3536-3939 Muito bem, estamos de volta com o repórter da CENG Segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã Você que está sintonizado pela frequência 100,9 Meu cordial bom dia Daqui a pouco tem entrevista ao vivo com o pré-candidato a prefeito por Teoflotone Doutor Cícero, que já chegou aqui nos estúdios da rádio e TV Imigrantes Olha, um acidente grave da BR-116 Deixou uma pessoa morta na tarde da última sexta-feira Direto de Campanário, o repórter Lucas Borges Nos trouxe as primeiras informações Vejamos Um homem morreu em acidente com um caminhão na BR-116 Próxima entrada na cidade de Campanário, na tarde dessa última sexta-feira, 31 de julho De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção Rodou na pista e bateu de frente com um caminhão que seguia em sentido contrário Ainda de acordo com a PRF, no momento do acidente chovia bastante E os dois veículos foram parar em um barranco fora da pista Onde o caminhão parou sobre o carro Lucas Borges de Campanário para informar o Imigrantes Olha, essas foram as primeiras informações com relação a esse acidente Que realmente foi bastante grave Vocês viram lá a destruição do veículo que bateu nessa carreta Chovia quando houve essa colisão próxima à cidade de Campanário E horas mais tarde, após esse acontecimento Foi identificada a vítima que conduzia o veículo de passeio Infelizmente se tratando de um morador aqui em Choflotone Infelizmente se tratando de um policial militar aposentado E pessoa que inclusive a gente conhecia Para nossa surpresa, na semana passada Em uma das reportagens exibidas aqui nos nossos telejornais Nós entrevistamos esse policial militar aposentado Então vamos conferir agora o momento em que nós trouxemos A identificação desta vítima fatal Deste triste acidente automobilístico registrado no último final de semana Vejamos Olá, boa noite a todos O jornalismo da Rádio e TV Imigrantes chega em edição extraordinária Para trazer mais informações acerca do acidente registrado Mais cedo um pouco na BR-116 Nas proximidades do município de Campanário O fato que envolveu uma carreta e um veículo de passeio Na cor branca com placas de governador Valadares Saiu agora há pouco a confirmação da identificação da vítima fatal Deste acidente No caso, o condutor do veículo de passeio Trata-se de um morador de Teoflotone Ele que é sargento aposentado da polícia militar E residia no bairro Bela Vista, zona norte da cidade A vítima foi identificada como Ailton Fernandes Pessoa Conforme eu disse, policial militar aposentado Há poucos dias atrás O então sargento Ailton Conversou com a equipe de reportagem da Rádio e TV Imigrantes Numa situação onde, naquele momento Ele estava reclamando de uma situação envolvendo a Copasa Na rua Diana, onde ele era morador Vamos rever um trecho dessa matéria Aqui é muito difícil Porque nós não temos o apoio da parte da Copasa Porque, para começar, nem ligação Nem ligação da parte da Copasa eles estão recebendo Porque estamos ligando para o número 115 Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal Chovia bastante no momento do acidente As causas ainda estão sendo apuradas Não há informações a respeito do velório E sepultamento do sargento Ailton Fernandes Pessoa Que morreu em virtude desse acidente Ele era o condutor do veículo de passeio A qualquer momento Nós vamos trazer mais informações Acerca deste fato Da sala de redação, repórter Elvis Passos Que tristeza A família enlutada do sargento Pessoa Os nossos sinceros sentimentos Realmente um episódio trágico na BR-116 Final de semana com muitos acidentes Pista, escorrega de dia Chuva que cai em alguns trechos dessa rodovia Que é considerada muito perigosa Que é a BR-116 E com muito pesar, a gente comunica Este fato lamentável Envolvendo essa pessoa tão querida Ele que foi um dos nossos personagens Na semana passada Quando nós entrevistamos Os moradores da rua Diana Que tristeza, mais uma vez Os nossos sinceros sentimentos Olha, hoje dia 3 de agosto É o dia do capoeirista Quero aqui estender minha parabenização A todos os praticantes dessa arte marcial O Cebolinha, o mestre Cebolinha É uma referência, um trabalho social Feito com muita dedicação Use ele respeito principalmente Aos assistidos da APAI Só na APAI o mestre Cebolinha Realiza esse trabalho há 25 anos De capoeira são mais de 36 anos Realizando as aulas, a prática Aqui em nossa região Então, mestre Cebolinha Aqui eu aproveito para estender a parabenização A todos os demais praticantes Aquele abraço Parabéns pelo dia do capoeirista Bom, vou trazer aqui os recadinhos Fantasminha Vamos trazer as ofertas aqui Do IP Mercado Tia Teca O açúcar cristal delta 5 kg por 8,69 Você vai encontrar o feijão Gisele 1 kg por 4,98 E o peito de frango congelado real Ou colgrão 1 kg por 4,98 Tia Teca Bom, bonito E mais barato todo dia Lembrar da água detetizadora Nesse período de pandemia A sanitização da água É um poderoso auxiliar No combate ao coronavírus Fantasminha Vamos da água Isso, vou falar da água Tia Teca já passou faz tempo, né A água traz inclusive a sanitização Para a sua casa Para a sua empresa Para o veículo Preço de custo Para o automóvel Apenas 50 reais Você pode agendar A sua sanitização Agora mesmo 3522 1919 Uma empresa Do grupo Aquazul E falando do show De prêmios Sindibank Já pensou em ganhar Um prêmio por semana Com cartão de crédito Sindibank Este Estelflotone É uma inovação Do Sindicomércio Você pode pedir O seu agora mesmo Pelo 3086 3600 O estacionamento O SP Parque Chegou para facilitar A sua vida Ficou muito mais fácil Estacionar No centro da cidade Você pode comprar Os seus créditos De qualquer lugar A qualquer hora Com poucos cliques Basta você acessar O site www.speparque.com.br O SP Parque Melhorando o trânsito Da nossa cidade Lembrar Aqui da Unicesumar A melhor EAD do Brasil Segundo o MEC Tá bom? Na Unicesumar Você tem aulas Com qualidade Full HD Tem material didático Interativo e gratuito Além do suporte Para tirar suas dúvidas Tudo isso Comensalidade A partir de 156 reais Você pode fazer O contato com o Polo Unicesumar De Teoflotone Agora mesmo 3522-4690 Ou 99178-4690 E só para fechar Vamos falar da melhor Internet de Teoflotone A Inet 100% tecnologia Fibra óptica Suporte 24 horas Neste mês de agosto Tem o Brogodol Premiado Para os planos De 50 e 100 megas Você pode ganhar Uma instalação grátis E para os planos De 200 e 300 megas Automaticamente Você já ganha A instalação grátis Cliente Inet Comensalidade em dia Concorre a 25 mil reais Em prêmios Tem que pagar E exigir o seu cupom Promocional Se você paga Por exemplo Fora da sede Você pode ir até a sede Levar o seu comprovante E exigir o seu cupom Porque todo mês Tem sorteio Suporte 24 horas Ligue agora mesmo E adquira a melhor Internet de Teoflotone Inet 3536-3939 Seguinte Nós vamos a um rápido intervalo E na volta Vamos conversar com o pré-candidato A prefeito Doutor Cícero Que já está aqui nos estúdios Da Rádio e TV Imigrantes Não saia daí Este é o nosso próximo assunto Você já começou algo Que não terminou? Já teve que deixar para trás Alguns dos seus sonhos? Corrigir a rota da vida E voltar aos estudos Podem garantir a você Um futuro profissional Muito mais promissor Venha para a Unicesumar Aqui você desenvolve Suas competências e habilidades Em mais de 50 cursos De graduação E o melhor O diploma é o mesmo Do presencial É hora de retomar O seu futuro É hora de terminar O que você começou Nós sabemos Da responsabilidade Que temos Com todos os brasileiros E neste momento Em que é importante Ter em quem confiar A Chevrolet Não vai cruzar os braços E para você Começar sua retomada Agora O carro é seu Mas o boleto É nosso É isso mesmo A Chevrolet Vai pagar as 12 Primeiras parcelas Do seu carro Zero quilômetro Não é adiar É pagar por você Vamos juntos Fazer a roda girar Novamente Aproveite Total Chevrolet Fazendo sempre mais Por você WhatsApp 988023946 Fixo 35223690 Nessa segunda e terça É para abrir as lojas Com preço que ninguém tem Segunda e terça Está barato Dia de cá O melhor da semana Começa aqui Tudo para garantir O preço mais barato Açúcar delta 5 quilos 8,69 Feijão XL 1 quilo 4,98 Peito de frango Congelado real Alcogram 4,98 Quilo Coxa de frango Piff Paff 700 gramas 4,98 Café Rio Preto 500 gramas 4,98 Rosquinha Seven Boys 400 gramas 2,98 Pão francês Quentinho 5,98 Quilo Sabão em pó Brilhante 800 gramas 5,98 Desinfetante Feroz 2 litros 2,98 Dia de cá Bom, bonito E mais barato Atenção você que vai construir ou reformar Brita, areia e concreto é com a pedreira matar Aqui você encontra qualidade no produto e no serviço Entrega rápida Preço e condições de pagamentos especiais que gabem no seu bolso Ligue agora e faça o seu pedido 33-3522-3584 98811-6459 É o Zap Zap da Pedreira Matar Avenida Minas Gerais 1760 Estrada de Poté Se tem grupo Pedreira Matar Pode confiar Pessoal, o show de prêmios Sim de Bem Trouxe mais um sorteio incrível pra você Dessa vez, estamos aqui na Contigo Acessórios Onde você tem a chance de ganhar 100 reais em compras aqui na loja É isso mesmo Para compreender é bem simples Basta seguir as regras que estão aqui na descrição Cruzar os dedos e boa sorte Sim de comércio e sim de bem Sempre parceiros do comércio de teófilo ao teófilo Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet Ultra velocidade pra você navegar A Inet é a única operadora A possui suporte técnico 24 horas Wi-Fi grátis E planos de até 300 megas Você ainda pode participar de promoções imperdíveis E concorrer a super prêmios Venha para a Inet Melhor e maior internet de teoflotone Inet 100% fibra óptica 35363939 Muito bem, nós estamos de volta aqui com o repórter da SEM Pela sua rádio TV Imigrantes Também com transmissão pelas redes sociais Mais uma vez recebemos um pré-candidato a prefeito Aqui nos nossos estúdios Fazendo uso desse espaço democrático O doutor Cícero Saraiva Santana 45 anos Ele que é médico ginecologista e obstetra Ele é do partido PNM Nós temos que lembrar Que a entrevista pode durar de 10 a 20 minutos O tempo é o mesmo para todos que passarem E também pode acontecer de não dar tempo de responder todas as perguntas Que são as mesmas para todos os pré-candidatos Ou eventualmente responder todas as perguntas E sobrar o tempo Consequentemente a entrevista será encerrada Temos condições já de começar aqui a conversa com o doutor Cícero Doutor Cícero, bom dia Muito obrigado por ter aceito o nosso convite Bom dia Elvis Dizer para você e para todos que é um prazer estar aqui na sua empresa Esse ilustre meio de comunicação Estamos à disposição aí para esse bate-papo nosso Pois é, a gente começa perguntando ao doutor Cícero Santana Quando e por que ele resolveu lançar a sua pré-candidatura ao cargo de prefeito Por ter o flotone nas próximas eleições Olha, já há alguns meses a gente vem participando desse processo político Vendo a situação do município E eu sempre fui um apaixonado por política E você conversa com um, com outro E você desperta para aquela situação E acredito que a gente tem que envolver e participar da política Não podemos sermos meramente críticos Então assim, pelo fato de gostar de política Entender que é um meio Que a tendência dele é só fazer o bem Apesar de que existem coisas contra eles Mas por esse motivo, há alguns meses Vim pleiteando e conversando com os religionários Com as pessoas, com a comunidade em geral Bom, o senhor, até para título de esclarecimento O senhor foi candidato a prefeito em outra cidade em 2012 Exato Em 2012, minha família As pessoas que me conhecem sabem Minha família mora em Ataleia E sempre atendi lá como médico E em 2012 fui candidato a prefeito lá Não tive sucesso Teve a reeleição de um outro colega médico Mas sempre eles batiam muito Eu era de Teoflotone e morava em Teoflotone Mas o fato de morar aqui O que de fato eu morava mais aqui em Teoflotone Ia lá fazer meus atendimentos Mas as pessoas às vezes confundem Minhas raízes são lá Gosto muito de Ataleia Minha família toda mora lá em Carlos Chagas Mas eu sou nascido aqui Meus filhos, minha esposa Moro aqui em Teoflotone E foi uma grande experiência para mim Bom, doutor Nós estamos na era da política moderna E aqui eu falo sobre as redes sociais O avanço que esse mecanismo tecnológico Pode auxiliar vocês candidatos Nessa eleição em 2020 Mas também sabemos do impacto negativo Que muitas vezes pode ser causado E aqui a gente fala da fake news especificamente Como que o senhor espera que por relação As redes sociais aconteça o pleito de 2020 Principalmente se tratando de respeito e harmonia Entre os candidatos E claro, entre os correligionários Sim, a gente tem que ressaltar A importância desse meio de comunicação Vai ser a nossa grande ferramenta política Inclusive uma maneira diferente Do que tínhamos de fazer política Então vamos ter que usar bastante as redes sociais Obviamente que eu falo Que ela é como uma faca Pode ser usada para o bem Ou para o mal Então assim, infelizmente As grandes pessoas A gente sabe que tem interesses mútuos por trás disso Usam às vezes no sentido ruim Ao invés de a gente aproveitar isso Para promover coisas boas Mas temos que passar por esse caminho As redes sociais vão ser o grande espaço A gente sabe que não vamos ter mais palanques Essas estruturas que tínhamos antigamente Esses grandes comícios não existirão mais E na verdade a política vai passar pelo nosso bolso Pelo celular Onde estão as nossas redes sociais Os computadores E a gente tem que usar esse meio Esperamos que não chegue a ponto Do que a gente viu aí Há uns tempos atrás Bom, doutor Cíceros A gente sabe que o senhor terá Talvez mais propriedade Para falar a respeito desse assunto Que nós vamos abordar aqui Porque sabemos que a saúde É um dos gargalos De qualquer administração pública Especificamente então o Flotono O senhor como médico Como é que o senhor vê O funcionamento dessa pasta Se precisa melhorar Se tem acontecido As ações de acordo com o esperado Existem pontos positivos E o que o senhor faria Para mudar Caso o senhor venha a ser eleito Prefeito por Teoflotone Ué, José Por coincidência Essa é a minha área de atuação A saúde A gente vem acompanhando aí Muitos anos Já passei aqui pela direção Do Hospital Samaritano Já passei pela direção Do Hospital Santa Rosária Já trabalhei em unidades de saúde PSF Né Então a gente conhece Com bastante propriedade Esses problemas que tem em Teoflotone Né São redes hospitalares Né Que estão Mal gerenciadas Pelo ponto de vista da prefeitura Né O nosso Hospital Santa Rosária Que é o nosso grande suporte Não menosprezando os PSF Essas estruturas de ponta Né Que são extremamente importantes Mas precisamos atuar De uma maneira Muito veemente Por quê? Primeiro que a grande notícia Boa é o hospital regional Que eu creio que no próximo Pleito ele sai Né Ele acontece Então assim Vai ter que rearranjar Toda essa estrutura de saúde Né E segundo que os PSF Precisam melhorar Serem ampliados Né Governo Federal Manda recursos para isso E a gente Basta gerar Isso aí Para melhorar essa assistência Então assim E primeiramente Né Tem um secretário de saúde Que entenda Que conheça Que seja da cidade Né Que tenha propriedade Para me ajudar Nesse desempenho Da área de saúde Então assim Tem muito a ser feito Mas também vejo Tem muita coisa boa Para acontecer Principalmente Essa questão Do hospital regional Que vai ajudar A desafogar Nós vamos mais Que duplicar A assistência Em leitos Em teoflotone E região E acontecendo Doutor O senhor acha Que tem alguma coisa Boa acontecendo Momentaneamente Ou tem que melhorar Não Não vamos ser hipócritas Tem sim Né Tem o programa Do governo atual E o médico noturno Né A gente vai dar sequência Não estamos aqui Para desconstruir O trabalho de ninguém Eu falo assim Cada um que passa Tenta dar o seu melhor Não quero ser um mero opositor A gente tem que ver Que todo mundo que passa Deixa alguma coisa Né Agora o que eu desejo É que cada vez mais Seja oxigenada a gestão Com nomes novos Que sejam Trocados de 4 em 4 anos Né Que a gente renove Essa que a minha ideia Eu tenho falado com as pessoas Que eu não quero a reeleição Por isso Por entender Que cada um vai tentar Fazer o seu melhor Mas de forma diferente Muito bem Nós estamos conversando Com o médico Cícero Saraiva Santana Ele que é Pré-candidato a prefeito Por Teoflotone Participa conosco Aqui na Rádio TV Imigrantes Nós sabemos Que esse período É um momento Onde são feitas As articulações políticas Todas as conversas Até talvez Possíveis acordos Com partidos E apoiadores Por parte da sua Pré-candidatura Doutor Cícero Como é que estão As conversas E o seu senhor Assim como a sua equipe Eles estão disponíveis Para diálogo Por exemplo Com os outros Sim Eu converso com meus Apoiadores Com as pessoas Que estão fazendo parte Da nossa campanha Que eu não quero Engessar Minha candidatura A qualquer custo A gente sabe Que é a primeira vez Que eu estou candidatando As pessoas estão começando A avaliar o meu nome E aí esse espaço A importância do seu espaço E de outros afins Para nos ajudarem A divulgar Mas eu tenho conversado Também com alguns Pré-candidatos A gente tem sentado Para a gente ver Quem é a população Aclamar Que tem mais viabilidade E naturalmente Cada um dentro Da sua condição Isso é possível A gente sabe Que temos quase Uma dezena De pré-candidatos E precisamos Diminuir esse número Então a gente está Colocando a população Importante nesse momento Não só no dia 15 de novembro Mas é importante também Nessa filtragem E que escolha Os que tem mais condição De gerenciar Por isso que a gente se propõe A gente abre o nosso coração Mostra o nosso lado pessoal Quem a gente é As nossas intenções Sabemos que aqui Não dá para mostrar Todo um plano de governo Mas nossas intenções O que a gente pensa em fazer Então assim Estamos abertos Estamos participando Com os outros O senhor por exemplo Averia a mão Da sua pré-candidatura Para se tornar vice Na chapa De algum outro pré-candidato? Essa pergunta é um pouco difícil Eu preferia escolher um vice Obviamente Mas tem humildade Entendo que o cargo de vice É um excelente cargo Então é o que eu falei Com o pré-candidato Me convença Que o seu projeto É melhor do que o meu Que eu não vejo dificuldade De te apoiar Então não é Diminuir de hipótese nenhuma Ser um vice-prefeito De Teoflotone É uma excelente opção Para um político E o que eu estou te falando O tempo aí vai nos dizer Muito em breve E a gente tem possibilidade Está certo Doutor Cícero Nós temos aí Muitas discussões Nos dias de hoje Sobre grupos de esquerda Grupos de direita Suas ideias políticas Se enquadram Em algum desses lados? Eu me enquadro Como de direita A minha ideia política É de direita Agora veja bem Elvis Eu não sou a favor Do radicalismo Da crítica a qualquer custo Dessas ações Que assustam a sociedade Eu acho que hoje Nós somos Teoflotone O candidato Ao prefeito É Teoflotone Nós não temos que levar Essa discussão A ferro e fogo Porque depois de eleito O que menos importa É essa questão partidária Não importa você ter Um projeto bacana Que atenda com honestidade A sua cidade Com transparência Mas a gente tem Uma linhagem de direita Preservando os direitos Da família Então assim É por isso que eu quero Seguir por essa conduta Como eu sempre fui criado E entendo que esse é o caminho Bom Teoflotone tem um grande problema Na geração de empregos Isso é notório A gente acompanha por aí A dificuldade Que as pessoas encontram E caso eleito Quais serão as ações Tomadas Para poder reduzir Pelo menos O quadro de desempregados Aqui no nosso município Eu entendo que o ano que vem Vai ser um ano muito difícil A pandemia A doença Estará se fundando Se Deus assim permitir E entrará A pandemia financeira E aí os prefeitos Mais habilidosos Que sabem buscar Que estão alinhados Com o Brasil Com o governo de Minas Vão ter mais sucesso Isso vai ser muito importante Para ajudar a gerar emprego A gente sabe que prefeitura Não é cabide de emprego Então a gente tem que fomentar Os empresários Vendo o que a gente pode favorecer Para que esse empresário Gere os pequenos Produtores Que consigam Colocar os seus produtos E assim A gente sabe que o ano que vem Vai ser muito difícil Esse negócio de chegar aqui E falar que nós vamos resolver Que vamos fazer tudo Vai ser Eu não vou falar só o ano que vem O próximo mandato Vai ser de uma recuperação Financeira Dessa grande pandemia Que deixou a gente Está passando por a gente Então assim Vai exigir Muita atenção Muito pé no chão Então acho que vamos ter Que envolver a sociedade Com as pequenas empresas E a gente sabe O tanto que elas sofreram aqui O comércio Tanta gente foi mandada embora Mas eu quero estar próximo Das pessoas Um governo próximo Com pessoas com pé no chão Competentes Secretariado competente Para tentar resolver Minimizar esse problema Do desemprego Tentar atrair empresas Obviamente Isso é importante E resgatar o que nós perdemos Perdemos muitos pontos de emprego Não só agora na pandemia Mas desde antes Então eu quero Ser um elo Para tentar amenizar Essa dor E tentar empregar as pessoas Nas pequenas empresas E gerar condições Para que restabeleça o emprego Bom, doutor Cícero Nós até já falamos De forma superficial A respeito deste assunto Mas é uma pergunta Que está no cronograma E é feita para todos Os pré-candidatos Conversas sobre O possível vice Na chapa O doutor Cícero Ainda tem nome sendo estudado Já tem algo Praticamente definido Ou já definido Como é que está Essa situação? Então a gente tem reunido Com alguns pré-candidatos E até mesmo Com a sociedade A gente tem visto Que tem muitos nomes bons Que podem nos assessorar Compor uma chapa Eu falo que Um prefeito e um vice Na verdade é um casamento De quatro anos Você tem que ter afinidade E com a pessoa Que tem alinhamento Com você Nos seus projetos Que vai te ajudar A buscar Nós vamos precisar Em Brasília Belo Horizonte Ter acesso ao governo Então obviamente Tem que ser uma pessoa Que tem os ideais Parecidos com o seu Que tem um alinhamento Na política E temos conversado Até com alguns pré-candidatos E com algumas pessoas Da sociedade Ainda não tem nada certo A gente sabe Que esses próximos dias São fundamentais Para essas definições Sabendo que até 15 de setembro Nós temos que estar Com a chapa Fechada Então as conversões Acontecem daqui Para frente Agora para frente Agora do meio do mês Até o dia 15 de setembro Então dia 15 de setembro Todas as cidades Saberão quem serão Os seus candidatos De fato Hoje nós somos Pré-candidatos Saberão quem são Os seus candidatos A prefeita A vice O que nós temos É uma chapa De vereadores Completa Com nossos 29 Pré-candidatos Entre homens e mulheres Pessoas da sociedade Que representam Vários setores Mas normalmente Essa questão do vice Isso tudo é alinhado Mais para o final Que é o período Que a gente está Em avaliações Está certo Bom Nós falamos sobre Planos, propostas Mas enquanto cidadão O senhor que inclusive Citou que nasceu Aqui em Chaflotone A família criada Aqui em Chaflotone Na sua visão Qual que é o principal Problema de Chaflotone Nos dias de hoje Eu falo o seguinte É difícil você falar Um problema A saúde Que é minha área É um grande problema Essa desassistência Essa dificuldade Da pessoa humilde Ter um atendimento Às vezes A gente na condição De médico Fica assim até Se sentindo Muito constrangido Numa situação difícil Não ter leito Então assim Eu foco Que a saúde É um grande problema Mas também Eu acho que Colocar só um problema Para a Chaflotone O principal Não Hoje são as pessoas Que estão ficando Desempregadas Um comércio Que está aí A gente fica com muita Reserva de sentimento Em relação a esse comércio Então assim Tem vários problemas É uma cidade Que precisa se encontrar Ver o gestor Com outros olhos Então assim Vamos pontuar Há várias coisas Apesar de que eu entendo Que a saúde A saúde ainda é O que mais puxa Essa desassistência Bom Doutor Nós estamos já Obviamente encaminhando Para a parte final Nós temos Em torno de Dois minutos e meio Mas essa pergunta Também faz parte Aqui do nosso cronograma Sua opinião Sobre o atual governo De Telflotone Bem sintetizado Por gentileza Sim Eu acho que ele Tentou fazer o melhor dele Sem debochar De nenhum governo Eu acho que Tentou fazer o melhor Mas eu acho que Ficou muito aquém Do que a sociedade Espera Então assim Eu acho que Poderia ser melhor Mas eu falo Cada um tem Sua oportunidade De mostrar o seu trabalho Com a sua equipe Eu acho que Aconteceram Várias falhas Que culminou Para isso aí O que a sociedade Tem falado para a gente Então eu acho Que o governo Ficou aquém Do que poderia ter sido Do que foi esperado Pela sociedade Tá certo Então Cícero Muito obrigado Pela sua presença Aqui nos estúdios O senhor pode ficar Vontado para as suas Considerações finais Mais uma vez Agradecer você Agradecer ao ouvinte Dizer que estamos Nas redes sociais Cícero Santana PMN No Facebook No Instagram Então acompanhe lá Nossas propostas Deem sugestões Vamos participar É um momento Que apesar da pandemia Também temos que lembrar Que os próximos quatro anos Serão fundamentais Para a nossa Cidade Uma gestão nova Com energia Será muito bom Para a nossa cidade Então obrigado Ouvinte Que tenhamos Uma excelente semana E espero ter oportunidade De vir outras vezes Ao seu programa E que Deus abençoe A todos nós Muito obrigado Por essa participação Muito obrigado Bom dia Nós vamos a um rápido intervalo Daqui a pouco Voltamos com mais notícias Aqui na programação Da 100,9 E da TV Imigrantes Canal 12 Não saia daí Você já começou algo Que não terminou Já teve que deixar Para trás Alguns dos seus sonhos Corrigir a rota da vida E voltar aos estudos Podem garantir a você Um futuro profissional Muito mais promissor Venha para a Unicesumar Aqui você desenvolve Suas competências e habilidades Em mais de 50 cursos De graduação E o melhor O diploma é o mesmo Do presencial É hora de retomar O seu futuro É hora de terminar O que você começou Nós sabemos Da responsabilidade Que temos Com todos os brasileiros E neste momento Em que é importante Ter em quem confiar A Chevrolet Não vai cruzar os braços E para você Começar sua retomada Agora O carro é seu Mas o boleto É nosso É isso mesmo A Chevrolet Vai pagar as 12 Primeiras parcelas Do seu carro Zero quilômetro Não é adiar É pagar por você Vamos juntos Fazer a roda girar O avante Aproveite Total Chevrolet Fazendo sempre mais Por você WhatsApp 988023946 Fixo 35223690 Nessa segunda e terça É pra abrir as lojas Com preço que ninguém tem Segunda e terça Tá barato Dia de cá O melhor da semana Começa aqui Tudo pra garantir O preço mais barato Açúcar delta 5kg 8,69 Feijão Seven boys 400 gramas 2,98 Pão francês quentinho 5,98 kg Sabão em pó brilhante 800 gramas 5,98 Desinfetante feroz 2 litros 2,98 Dia de cá Bom, bonito E mais barato Atenção você que vai construir Ou reformar Brita, areia e concreto É com a pedreira matar Aqui você encontra Qualidade no produto E no serviço Entrega rápida Preço e condições De pagamentos especiais Que cabem no seu bolso Ligue agora E faça o seu pedido 33-3522-3584 98811-6459 É o zap zap Da pedreira matar Avenida Minas Gerais 1760 Estrada de Poté Se tem grupo Pedreira matar Pode confiar Pessoal O show de prêmios Sim de bem Trouxe mais um sorteio Incrível pra você Dessa vez Estamos aqui Na Contigo Acessórios Onde você tem a chance De ganhar 100 reais Em compras Aqui na loja É isso mesmo Para concorrer É bem simples Basta seguir As regras Que estão aqui Na descrição Cruzar os dedos E boa sorte Sim de comércio Sim de bem Sempre parceiros Do comércio De teófilo autônomo Quer uma internet De qualidade Contrate a Inet Ultra velocidade Pra você navegar A Inet É a única operadora A possuir Suporte técnico 24 horas Wi-Fi grátis E planos De até 300 megas Você ainda pode participar De promoções Imperdíveis E concorrer A super prêmios Venha para a Inet Melhor E maior Internet Inet de Teoflotone Inet 100% fibra óptica 35363939 Bom, são 7 horas e 11 minutos Deixa eu só lembrar aqui do aplicativo Tá na mão Esse é nosso Com as menores e melhores taxas Condições também Pra você fazer parte E fazer a diferença Você pode construir uma história De sucesso Junto com o aplicativo Tá na mão Melhor no ramo de alimentação Não será cobrada a taxa de lesão Não será exigida a exclusividade Você pode fazer o contato Com 30863556 Seguir o aplicativo Tá na mão Nas redes sociais Rapidamente Só trazendo aqui A atualização do boletim epidemiológico São 1.385 casos Confirmados do coronavírus Em Teoflotone 1.116 pessoas Já estão recuperadas Nós temos 9 pessoas Ainda internadas em ALA Outras 9 Estão internadas em UTI Em isolamento domiciliar São 188 pessoas Infelizmente Nós temos o número De 63 Óbitos Confirmados Pela Covid-19 E com relação A este óbito De número 63 A Prefeitura informou Através da Secretaria Municipal De Saúde Mais um óbito Por complicação Causada pela Covid-19 O óbito ocorreu No dia 31 De julho Sexta-feira E trata-se de uma jovem De 23 anos Que esteve internada Na Hospital Santa Rosália Onde recebeu toda assistência E tratamento necessário Segundo o CONSA A paciente teve o resultado Confirmado Pelo exame PCR E com relação A essa paciente Nós recebemos Uma ligação No último final de semana Dos familiares Que trouxeram Algumas reclamações Pertinentes Aos procedimentos Que foram adotados Com essa moça De apenas 23 anos Que acabou falecendo Vamos ver A jovem Ana Catarina A jovem Ana Catarina Tinha apenas 23 anos E faleceu Nessa sexta-feira Por volta Das 10 horas Da manhã No Hospital Santa Rosália Onde se encontrava Internada Agora há pouco Nós conversamos No primeiro momento Com o tio Por telefone Que nos trouxe Um relato Bastante emocionante Ele inclusive Não teve condições De continuar A entrevista Por telefone Vamos ver As palavras do tio Que começou a contar Como tudo teria acontecido Deu um caixão E antes de se posse No caixão Ela foi colocada Deu um saco Nossa cara Que tristeza Ninguém viu o rosto Ninguém viu nada Cara eu nem sei Se eu enterrei Minha sobrinha Eu não sei Se eu enterrei Minha sobrinha Pois é Mas deixa eu te falar Que ela chegou A fazer o teste Para saber Se ela estava ou não Não tendo condições De continuar a conversa Com a nossa equipe De reportagem A esposa do tio A senhora Morgana Trouxe informações Complementares Acerca dos procedimentos Que foram tomados A revolta Principalmente No que diz respeito Ao procedimento De sepultamento Do corpo Da Ana Catarina Ela fala sobre Os testes rápidos Que foram feitos Com essa paciente Segundo a Morgana Teriam dado Negativos Os resultados E eles aguardam Agora O resultado Do outro exame Que foi encaminhado Para a capital mineira Belo Horizonte A Morgana Fala também Que no primeiro momento A Ana Catarina Buscou atendimentos Médicos Por outros problemas De saúde E não por nada Relacionado A covid-19 Vamos ouvir o depoimento Eu vou te resumir O que aconteceu Ela começou Passando mal A respeito Ela não conseguia E aí Ela ficou Rindo na UPA Ela foi na UPA Eles aplicaram A medicação nela Que essa medicação Que essa medicação Em vez de melhorar Ela piorou Não sei por que Eu acho Que ela intoxicou Com a medicação A boca dela Enfou E o rosto Começou Sabe quando É picado Por marimão E aí Enfou de um jeito Que não tinha explicação Nisso Ela retornou Eles passaram Logo a medicação Ela voltou Para casa Então ela fez Essa coisa De ir à UPA E voltar para casa Umas cinco Seis vezes Aí o prefeito Deu aquele decreto Que a UPA Não ia mais Receber Paciente nenhum Que ia ser exclusivo Do Covid Só que Como a situação Financeira deles Eles não sabiam Ela foi novamente Para a UPA Chegou na UPA E virou Até você Olha Nós não estamos Mais atendendo Aqui Vocês vão Acho que é Bom Samaritão Não é que estava Não Raimundo Gobira Vocês vão Para o Gobira Que lá Agora É que a UPA Ela saiu Da UPA E foi andando Para o Gobira Andando Chegou lá O médico Viu a situação Que ela estava E internou Ela Que internou É Descobriu Que ela estava Com o vício No ovário E Os rios Ela estava Numa dificuldade E a gente Estava Achando que era Por causa da medicação Entendeu Porque ela não estava Tendo problema Não sintoma Nenhuma De rios Com problema E aí Ela ficou Lá no No Gobira Mais de 30 dias Internada E eu atrás De uma transferência Porque como eu trabalho Na Câmara Municipal Eu tentei Fábio Eu tentei Marquinhos Eu saí tentando Todo mundo Quando mandaram O laudo Mandaram o laudo Tiraram a foto Falando que ela Precisava fazer Uma cirurgia Disse isso Fábio 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 E saiu a liberação Para ela ir para o Santa Rosália Antes dela ir para o Santa Rosália Ela fez o teste de Covid Deu negativo O teste rápido Transferiram para o Santa Rosália Aí não deixou Ficar acompanhante Nenhum Lá com ela Porque a mãe Estava acompanhando Com ela Aí Abriu Para poder Visita Mas aí Ela Segundo eles Arruinó E aí Foi para a UTI E Os médicos Não davam Explicação Do que estava Acontecendo Com ela Entendeu Entendi Nisso A gente só sabia Assim Ela entrou Para a UTI Ela saiu Para a UTI Ela voltou Para a UTI Nisso Do nada A mãe dela Foi no horário De visita E descobriu Que eles tinham Feito uma cirurgia No coração Dela Meu Deus Sem que não Admitar Ninguém da família Não abriu O peito Abriu O corpo De baixo Do peito Dela Qual foi a justificativa Para ter feito Essa incisão Dizem Que o coração Estava enchendo De água Um líquido E precisava Abrir E deixar Tirar Esse líquido Dizem Que tirou Um garrafo De líquido Para ela Ficar melhor Que estava Tendo uma pressão No peito Só que Como uma pessoa Vai fazer um procedimento Desse E não avisa Os familiares Antes E o rapaz Que era Desamorado Dela Que estava Acompanhando Ela também Contou A gente Hoje Que ela Contou Que quando Ela foi fazer Esse procedimento Do coração Eles não deram A medicação Para ela dormir Não Eles colocaram Um tono Com sedativo No nariz Dela E aí Falou Você vai dormir Um pouco Na hora Que você acorda A gente Já vai ser Terminado Então assim Aí Fez o exame Teste dela Novamente Lá no Santa Rosária A mãe dela Esteve ontem No Santa Rosária E perguntou Ao médico E aí Como é que está Minha filha E o teste Do Covid Refez Aí Ela Ele falou assim Ó mãe Não preocupa não Sua filha Está bem O teste Deu negativo Quando foi Hoje Nove horas da manhã O telefone Nosso vai e toca Que era Assistência Familiar Do hospital Que era Para eu estar Levando Um documento Dela Lá Nesse local Eu cheguei E eu já imaginava Que era algo Unido Que quando eles Ligam É algo Tanto que Eu fui Porque querendo Ou não Eu sou tia Mas eu Coloquei Eu como Consegui resolver As coisas melhores Do que a mãe E até mesmo O tio dela Eu cheguei lá E ele falou Comigo o seguinte Ó Morgan Infelizmente A Ana Catarina Piorou na madrugada E ela veio a óbito Quatro horas da manhã Aí eu virei Para ele Para ele Para ele Para ele Ela morreu Quatro horas da manhã Estou me ligando Agora nove horas Ele não teve O que responder Para mim E nisso Eu saí de lá Quando eu olhei O laudo Estava insuficiência Respiratória Estava Alguma coisa De Eles colocaram Três laudos E o último Covid-19 E aí O que é Então Do sepultamento Ela A princípio Tinha informado Que Os dois testes Supostos testes Teriam dado negativo E depois Aparece um laudo Com Covid-19 E aí Adotou o protocolo Do sepultamento De não ter velório Aquela coisa toda Ela foi colocada Possivelmente O corpo Num saco Isso que aconteceu O que acontece Quando eu cheguei No cemitério Eu vi Os rapazes Com as roupas Daquelas mais grossas Jogando aquele Produto No corpo deles Em cima do caixão Até aí Eu entendo Sabe Só que É Uma coisa Enterrar uma pessoa Sem você ver Ela É algo muito Estranho Não vou te mentir Nisso eu falei Peraí Mas eu não vou ver Nem o rosto dela Pra saber Se é ela Que tá aí dentro Os rapazes Vavam e falavam Infelizmente Não posso Porque são regras Eu falei Não Vocês vão abrir Essa janelinha E agora Não Mas não pode Eu falei Mostra o Covid Não pega Só pra se olhar Pra pessoa Não Eu quero que Abre essa janelinha Aí eles não Queriam abrir Não Aí o rapaz Foi Eu falei Se você não abrir Eu vou voltar No caixão E vou abrir E aí Ele foi Abrir Abrindo No caixão Eu tive A pior sensação Da minha vida Que ela tava Dentro de um saco Cinco Não dava pra ver Rosto Não dava pra ver Nada Era como se fosse Eu peguei Duas roupas De cama E coloquei Dentro de um saco Ela não estava Esticada Ela estava Embolada Parecendo que Dobrou ela No meio Ou partiu Ela no meio E colocou Dentro de um saco O que que Vocês já tendem Fazer a partir De agora Vocês vão buscar Algum auxílio Junto à justiça Fazer questionamentos As autoridades municipais Já estão tomando As medidas Eu vou Amanhã de manhã Eu vou estar lá No hospital Santa Rosália Eu quero todos Os exames Eu quero todos Os laudos Tudo Eu quero ver Quem foi que atendeu Ela de médico Por que que foi feita A cirurgia Por que que não me ligaram Pra poder fazer A cirurgia Porque Quando eu estava Lá pagando As taxas Do deputamento Do cemitério Chegou um rapaz De uma mãe A mãe dele Tinha falecido Entrou bem ontem No hospital E Entrou caminhando Normal A minha mãe Entrou normal Comigo Eles foram internar Minha mãe Quando foi hoje De madrugada Minha mãe faleceu Então assim Tem alguma coisa Se por um acaso Que eu não acredito Porque ela deu Pneumonia Mas ela deu Pneumonia Já lá No outro hospital No Golbira Só que o teste Dela tinha dado Negativo Entendeu Mas Agora você Sabe Se de alguma forma Eles fizeram A coleta Do material Pra fazer Aquele outro teste Que Segundo dizem É até mais preciso Com relação ao resultado Você tem conhecimento Se foi feita Essa coleta De material Foi Foi feita E eu ainda questionei Que falaram Que foi feita Eu perguntei Ninguém sabe Me dizer A data Que foi feita E Falaram Que ainda vai chegar Mas tipo assim Ninguém sabe A data Que foi feita E não sabe A data Que vai chegar Entendeu É um Das provas Pra mim Assim Que eu quero Ter uma noção De Deus Sim Pelo menos Vocês Enquanto familiares Vocês não receberam Resultado Definitivo É isso Resultado Que não teria Covid-19 Ela teria sido Enterrada Com suspeita Exatamente Exatamente E é uma Suspeita Ninguém me comprovou Que o teste Rápido dela Deu positivo E eu Quando eu queria Que me fizesse Aquele exame No corpo Pra saber Como foi a causa Da morte O rapaz Lá da assistência Familiar Falou comigo Que não podia Fazer Que não Tinha querer Fazer Um procedimento Mesmo Uma pessoa Com suspeita De Covid Sim Alguém da prefeitura De alguma forma Da secretaria Municipal de saúde Fez contato Com vocês Pra ter Buscado Alguma informação Não Não Ninguém O que ligou Foi uma psicóloga Porque eu fui Lá no CAIC Assistência social Pra requerer Um paixão Pela prefeitura E aí Sabendo Que ela Tinha quatro Filhos Ligaram Pra saber Como é que Estavam Os filhos A mãe dela Então Eu ainda Questionei Que eu falei Que os dois Mais velhos Iam ter a necessidade Porque o menino Ficou muito Desorientado De seis anos Ela virou Pra mim E falou assim Ah, Morgana Mas infelizmente Não está tendo Psicólogo Presencial Só pelo telefone Eu falei assim Então Impossível Pra criança Porque como é que Eu vou colocar Um psicólogo No telefone Pra falar Com a criança Que perdeu A mãe É Bastante complicada A situação Na família Tem mais alguém Com sintoma De covid Vocês acreditam Que se ela Eventualmente Ter contraído Coronavírus Ela contraiu Dentro do hospital Dentro do hospital Porque ela não Estava recebendo Visita Elvi Ela não estava Recebendo visita Nossa que ninguém Podia ver ela Entendeu Porque ela não estava Falando Da UTI Quem é que Teve com ela Foi a mãe dela E mesmo assim Foi ontem E o que tem que ter Dejado Claro É que ela Procurou Atendimento médico Por outros problemas Outros problemas De saúde Você já citou Sim Sim Mas foi Eu estou lá Na casa da mãe dela Porque eu quero pegar Ver se a gente Senta todo mundo E tem Tem os números Corretos Entendeu De quando ela Foi na UPA Quantas vezes Que ela foi na UPA Como é que foi Quantos dias Que ela ficou Lá no outro hospital Eu vou anotar tudo Porque Não entra na minha cabeça O modo que a menina Estou enterrada Não existe Número um Número dois Mesmo se fosse Covid Eu acho que não tem Essa necessidade Dessa burocracia Toda que esse povo Está fazendo De colocar uma pessoa No saco Isso é desumano Outra coisa Se ela pegou Covid Foi dentro do santo A partir de amanhã Você pode ter certeza Que eu estarei Investigando E igual eu falo Sabe Eu espero Que esse pessoal Do hospital E prefeitura Reze Para um teste Dela De Covid De que ele foi Para a BH Para fazer A pesquisa Da investigação Que venha positivo Porque se vier Negativo Eles vão ter que Desenterrar Minha sobrinha Novamente E dar o enterro Digno Da mãe de família De quatro filhos Que ela era Ainda não conseguimos Contato com a assessoria De comunicação Da prefeitura Tampouco do hospital Santa Rosália Nós estamos aqui Na rádio TV Imigrantes Com os microfones Abertos Caso os responsáveis Queiram se pronunciar Acerca deste fato Envolvendo a paciente Ana Catarina Amaral De vinte e três anos Que faleceu Nesta sexta-feira E uma das causas Que foi colocada No laudo Seria a covid-dezenove E os familiares Trouxeram aqui As suas reclamações Principalmente No que diz respeito A procedimentos Adotados Na unidade hospitalar E também Ao sepultamento Que ocorreu Ainda na última Sexta-feira Da sala de redação Repórter Elvis Passos Muito bem Nós fizemos contato Com as assessorias Tanto da prefeitura Quanto do Santa Rosália Não obtivemos retorno Do Santa Rosália Mas vamos aqui ler O retorno da prefeitura Que chegou ontem Domingo A prefeitura de Choflotoni Através do Hospital Municipal Raimundo Gobira Vem esclarecer Sobre o atendimento clínico Da paciente Ana Catarina De vinte e três anos A paciente deu entrada Primeiro na UPA Vinte e quatro horas Na Avenida Getúlio Vargas No dia dez de junho Na quarta-feira Com queixa de dissuria Que é a dor para urinar E também dor abdominal Como a unidade Atende apenas usuários Usuários com síndromes gripais Ou suspeitas de sintomas Da covid-dezenove A paciente foi transferida No mesmo dia Para a UPA Da unidade municipal Raimundo Gobira Além desse atendimento Outros dois foram realizados Nos dias treze e quatorze De junho E um teste rápido Deu negativo Nos exames realizados Foi identificado Alteração na função renal Na qual foi solicitado Transferência Para o Hospital Santa Rosália Que dispõe De serviço de nefrologia Durante todo o tempo Em que a jovem Esteve internada Na unidade UPA Do Hospital Raimundo Gobira Recebeu assistência E tratamentos necessários Para sua recuperação Depois de realizada A transferência A paciente apresentou Sinais de gravidade respiratória E o exame PCR Foi realizado No dia 28 de julho No Hospital Santa Rosália E é enviado Para análise Devido ao agravamento Do quadro A paciente veio a óbito No dia 31 de julho Na última sexta-feira O exame PCR Chegou no domingo No caso ontem Dia 2 de agosto Segundo a nota Da prefeitura O resultado apresentou Detectável Para a Covid-19 Importante destacar Que todo paciente Que chega ao serviço De saúde Na rede municipal Com sintomas Compatíveis Com a Covid-19 São tratados Como suspeitos Da doença Reforçamos ainda Que mesmo sem A confirmação Definitiva do diagnóstico É recomendado Pelo Ministério da Saúde E Secretaria Sedual de Saúde Do Estado de Minas Gerais Através da nota técnica Publicada em 29 de junho Que as cerimônias de velório E enterro Devem seguir o mesmo protocolo Dos casos confirmados Neste momento de luto A prefeitura Se solidariza com a família E amigos da paciente E espera que neste momento difícil Possa ser superado Daí O posicionamento da prefeitura Com relação a este caso É realmente Algo que choca bastante O relato Que a moça Estava dentro de um saco Então imaginamos aqui A dor vivenciada Por essa família Só para fechar Porque já estamos Com o tempo estourado Trazendo aqui as ofertas Do Tietecca Bom Bonito e Mais Barato Super Pai Tietecca Açúcar cristal Delta 5,8 kg 8,69 Você encontra o feijão Gisele 1,4 kg Por R$ 4,98 E o peito de frango Congelado em real O cogrão 1,4 kg Por R$ 4,98 Lembrar aqui Que o aplicativo está na mão O melhor no ramo de alimentação Não será cobrada A taxa de adesão Não será exigida exclusividade Telefone 3086 3556 E a Aqua Detetizador É uma empresa do Grupo Aquazul Você pode fazer a sanitização Na sua casa Na sua empresa Ou no seu carro No automóvel A preço de custo Apenas R$ 50 Agende agora mesmo A sua sanitização Pelo 3522 1919 731 Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Amanhã Se você nos permitir Estaremos de volta Às 6h30 da manhã Que Deus abençoe a sua vida Hoje tem o radar 100,9 Ao meio dia Na Rádio Imigrantes Ao vivo tem mais informações Jornal também Multiplataforma 545 No programa de olho na cidade Um abraço para você Uma semana extremamente abençoada Repleta de muita paz Saúde Fé E esperança Por dias melhores Tchau gente Até amanhã Tchau 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 Tchau